Vestem 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 Estude 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 Outono 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 Choro 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 Toque Toque Preencher 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 Amiga 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 Desenhar 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 Vestem Vestem Estude Estude Outono Outono Choro Choro Mãe Mãe Toque Toque Preencher Preencher Amiga Amiga Com fome Com fome Desenhar Desenhar Comer 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 Pato 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 Azul 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 Vaca 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 Ents 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 TRANSPORTAR TRANSPORTAR Wattes LIÇÃO CERTO COMER PATO PATO AZU AZU VACA ANTES ANTES ATRÁS ATRÁS TRANSPORTAR TRANSPORTAR VADES LIÇÃO LIÇÃO CERTO 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 CONHECER 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 COMIDA 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 JOVEM 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 REFINO 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 DEVOLTA 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 FÁCIL 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 GIS 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 EMBUS 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 APRENDER 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 Pintura 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 Conhecer Conhecer Comida Comida Jovem Jovem Fino Fino De volta De volta Fácil Fácil Giz Giz Ambos Ambos Aprender Aprender Pintura Pintura Erros 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 Faca 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 Entre 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 Dizer 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 Peito 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 Sentir 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 Empurrar 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 Vanha 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 Corre 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 Faca. Entre. Entre. Dizer. Dizer. Peito. Peito. Sentir. Sentir. Empurrar. Empurrar. Venha. Venha. Corre. Corre. Muito. Muito. Sonho. 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 Futebol. 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 Encontrar. 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 Ferver. 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 Lento. 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 Aluna. 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 Anel. 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 Sobrinho Visita 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 Molhado 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 Sonho Sonho Futebol Futebol Encontrar Encontrar Ferver Ferver Lento Lento Aluna Aluna Anel Anel Sobrinho Sobrinho Visita Visita Molhado Molhado Pai 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 Quiluroso 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 Doente 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 Camisa 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 Vender 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 Assar 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 Lápis 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 Read 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 Rir Cucar 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 Caro 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 Pai 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 Quiluroso Caloroso 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 Açar Açar Lápis Lápis Rir Rir Colocar Colocar Caro Caro Calça 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 Pimenta 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 Perna 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 Velozes 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 Seguro 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Saltar 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 Compreendo 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 Legal 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 Baixo 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 Calça Calça Pimenta Pimenta Perna Velozes Velozes Seguro Seguro Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Saltar Saltar Compreendo 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 Legal 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 Baixo Baixo Socorro 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 Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Dedo 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 Difícil 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 Dança 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 Onze 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 Mão 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 Gato 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 Cantar 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 Socorro Socorro Gol Golpe 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Mão 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 Gato Gato Cantar Cantar Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Água 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 Nunca 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 Tio 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 Elogio Cotovelo 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 Out 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 Voleibol Voleibol Volaibol. Volaibol. Sala de aula. Sala de aula. Ficar de pé. Ficar de pé. Água. Água. Nunca. Nunca. Tio. Tio. Presente. Presente. Elogio. Cotevelo. Cotevelo. Alto. Alto. Volaibol. Volaibol. Cozinha. 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 Ovo. Alvo. 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 Almoço. 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 Almoço Relógio 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 Perto 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 Cega 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 Terminar 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 Grosso 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 Ilfant 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 Popt 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 Cozinha Cozinha Alvo 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 Almoço Almoço Relógio Relógio Perto 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 Cega 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 Terminar Terminar Grosso Grosso. Elefante. Elefante. Pópto. Pópto. Açúcar. 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 Dirigir. 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 Mosca. 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 Convite. 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 Vegetal. 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 Obrigado. 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 Início. 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 Cachorro. 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 Viver. 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 Contagem. 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 Açúcar. Açúcar. Dirigir. Dirigir. Mosca. 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 Convite. Convite. Vegetal. Vegetal. Obrigado. 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 Início. Início. Cachorro. 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 Viver. Viver. Contagem. Contagem. DOS 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 PÃO 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 CULFINHO 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 CARNE DE PORCO 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 POLEGAR 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 COLEGAR COLE 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 EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU LER 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 JUQUITA 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 VELHO 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 DOCE DOCE PÃO 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 CULFINHO 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 CARNE DE PORCO CARNE DE PORCO CARNE DE PORCO PULGAR 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 COLE 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 EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU LER 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 JUQUITA 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 VELHO 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 FRITAR 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 FAMÍLIA 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 Olongin 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 Boca 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 Sanduiche 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 Bumbeiro 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 Quando 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 Curtar 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 Enviar 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 Dormir 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 Fritar 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 Família 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 Longo Longo Boca 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 Sanduiche 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 Bumbeiro Bumbeiro Cl:" Amo ů Criançao Criançao Creation Dorm seduém Ofeitar Emperor Criançao 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 Dorm morte Dormir Che who Dormir. Ligarço. 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 Ausente. 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 Sentindo-me. 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 Rato. 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 Gompers. 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 Wezebol. 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 Pegar. 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 Repousa. 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 Flor. 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 Filha. 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 Lugar Lugar Ausente Ausente Sentindo-me Sentindo-me Rato Rato Rompas Rompas Vésibol Vésibol Pegar Pegar Reposa Reposa Flor Flor Filha 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 Avô Costeleta 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 Frango 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 Enfermeira 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 Faço 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 Crescer 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 Ombro 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 Policial 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 Solgave 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 Feio Feio Avô Avô Costeleta Costeleta Frango Frango Enfermeira Enfermeira Faço Faço Crescer Crescer Ombro Ombro Policial Policial Solgave 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 Leva 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 Bravo 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 Castanho 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 Azidar 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 Vente 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 Fraco 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 Bolsa 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 Peixe 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Preto 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 Leva Leva Bravo Bravo Castanho 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 Azidar Azidar Dente Dente Fraco 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 Braco 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 Depois de, preto, preto, precisar, 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 precisar. Fique. 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 Gravata. 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 Feliz. 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 Trabalhos. 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 Rico. 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 Conjunto. 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 Abrir. 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 Gostar. 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 Sempre 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 Precisar Precisar Fique Fique Gravata Gravata Feliz Feliz Trabalhos Trabalhos Rico Conjunto Conjunto Abrir Abrir Gostar Gostar Sempre Sempre Seco 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 Escrever 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 Novamente Morrer 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 Pegue 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 Ódio 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 Professor 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 Ponte 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 Puxar 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 Livro 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 Seco 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 Escrever 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 Morrer Morrer Amor 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 Dar 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 Par Brasso Brasso Bicicleta Quente 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 Apagador 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 Mate 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 Coelho 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 Medicum 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 Amor 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 Mover Mover Dar 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 Braço Braço Bicicleta Bicicleta Quente 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 Apagador 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 Mate 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 Coelho 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 Médicum 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 Sujo 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 Saia 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 Nariz Nariz Lindo 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 Sozinho 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 Tênis 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 Amargo Amarbo 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 Começar 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 Volta 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 Em 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 Sujo Sujo Saia 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 Nariz Nariz Lindo Lindo Sozinho Tênis Amarbo Amarbo Começar Começar Volta Volta Olho 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 Chualho 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 Cor Vermelho 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 Trabalho 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 Porco 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 Aguarde 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 Bonita 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 Descansar 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 Chantar 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 Olho Olho Joelho Joelho Cor Cor Vermelho Vermelho Trabalho Trabalho Porco Porco Aguarde Aguarde Bonita Bonita Descansar Descansar Chantar Chantar Porta 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 Cozinhar 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 Apreciar 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 Para trás Para trás Leão 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 Com licença Com licença Com licença Pensar 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 Mandar 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 Somente 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 Boa 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 Porta 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 Cozinhar Cozinhar Apreciar 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 Para trás Para trás Leão Leão Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Pensar 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 Boa Pequeno 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Veja 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 Tesouras 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 Carne 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 Vida 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 Paz Barato 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 Mudança 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 Rã Rá 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 Pequeno Pequeno Pedir emprestado Pedir emprestado Veja Veja Tesouras Tesouras Carne Carne Virar Virar Parte Parte Barato Barato Mudança Mudança Rá Rá Verifica 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 Faz 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 Usar 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 Triste 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 Dentista 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 Pugás 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 Rocha 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 Tejo 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 Escova 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 Agora 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 Verifica Verifica Faz Faz Usar 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 Pugás 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 Rocha 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 Tio Ter Escova Escova Agora Agora Pescoço 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 Grande 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 Mau 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 Talvez 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 Responda 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 Ótimo 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 Caminhar 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 tigre 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 pergunt 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 vane 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 bom ei pescoço pescoço grande Grande Mau Mau Talvez Talvez Responda Responda Ótimo Ótimo Caminhar Caminhar Tigre Tigre Pergunte Pergunte One é One é Lavar 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 Juntos 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 Sobrinha 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 Ventoso 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 Quer 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 Tia 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 Baixa 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 Através 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 Caderno 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 Fora 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 Lavar Lavar Juntos 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 Sobrinha Sobrinha Ventoso Ventoso Quero Quer Tia Tia Baixa Baixa Através Através Caderno Caderno Fora Fora Placa 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 Serpente 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 Por 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 Conhecer 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 Cavalo 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 Darf 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 Esper Esperar Esperar, esperar, sentar, 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 comprar, 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 placa, placa, serpente, serpente, por, conhecer, 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 cavalo, cavalo, garfo, 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 vejo, vejo, esperar, esperar, sentar, sentar, comprar, comprar, desculpa, 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 desculpa Passar Geleia Frio Exposição Exposição Mesa 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 Cinzento Cinzento Chapéu Chapéu Por aí Desculpa Desculpa Chão Chão Passar Passar Geleia Geleia Frio Frio Exposição Exposição Mesa 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 Cinzento 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 Chapéu Chapéu Por aí Por aí Chuteiras 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 Pausa 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 Filho 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 Cheio 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 Preocupação 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 Conversa 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 Ensinar 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 Bode 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 Evu 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 Corp Corp Corpo 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 Chuteiras 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 Pausa Pausa Corpo Jayme Obrigado Aleidores Joer Encararea Os Conversa Ensinar Ensinar Bode Bode Avô Avô Corpo Corpo Clima 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 Esperança 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 Urso 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 Interruptor 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 Nadar Nadar Gritar 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 Verde 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 Amarelo 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 Tido do pé Tido do pé Tido do pé Tido do pé Chegar 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 Clima Esperança 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 Urso Urso Interruptor Interruptor Nadar 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 Gritar 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 Verde Verde Amarelo 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 Tido do pé Tido do pé Tido do pé Chegar 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 Com cedo 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 Batata 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 Cedo 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 Sorriso 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 A régua A régua A régua A régua Bastante 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 Nublado 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 A A A A A Contar 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 Experimentares Concede Batata Cedo Cedo Sorriso Régua Régua Bastante Bastante Nublado Nublado A A Contar 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 Experimentar 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 Osso 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 Rápido 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 Bambida 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 Bebida País 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 Formiga 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 Tocar 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 Estômago 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 Pé 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 Escolher 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 Osso Osso Rápido Rápido Bebida Bebida País Formiga 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 Tocar Estômago Pé 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 Escolher Escolher Cão Cão Manter 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 Doces 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 Oral Oralha 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 Late Fort 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 Snurita Snurita Miner Vai Vai, vai, vai. Caneira, 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 caneira. Falar 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 Manter Manter Doces Doces Ver Ver Orelha Orelha Leite Leite Forte 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 Vai Vai Cadeira 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 Falar 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 Falar